O Ilha do Porto Fá O Ilha do Porto Fá O Ilha do Porto Fá Água, dura, risadias, de lua tão pradias, do vento de alegria. Eis os teus velhos moinhos, moedo, pago o Senhor. E nos beijais os movidos, e nos beijais os movidos, da boião, canções de amor. És a amiga, como tu não é igual, és a joia mais antiga, da joia de Portugal. Por tu santos, teu nome te ficavas, furiço de Calvão, tu queres me amar. Porto Santo, teu nome de Calvão. Por isto te quero tanto, como quero a minha mãe.